Onde você vai, não é tão simples assim, porque às vezes meu coração não responde, só se esconde e dói. Por favor, não vá ainda, espera anoitecer. Onde você vai, não é tão simples assim, porque às vezes meu coração não responde, só se esconde e dói. Por favor, não vá ainda, espera anoitecer. Tchau.